Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos a mais uma dica para as eleições de 2020. Hoje, respondendo mais uma perguntinha do Ítalo Brasil Neto. Ele mandou assim pelo WhatsApp. Bom dia, professor Bruno, me chamo Ítalo Brasil, sou advogado, estou inscrito no seu canal, gostaria de esclarecer uma dúvida. É possível, já hoje, um cidadão anunciar, inclusive pelas redes sociais, que pretende se candidatar ao pleito eleitoral de 2020 desde que não peça votos? Ou é preciso que o cidadão primeiro se torne pré-candidato ou que atenda a algum outro requisito formalidade? Muito obrigado, Ítalo Brasil, pela sua perguntinha. Vamos lá, muito simples essa pergunta, vamos à resposta. A lei das eleições, ela vai dispor para nós, a lei 9.504 de 97, lá no artigo 36a, que não configura propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea, assim como você quiser dizer, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais dos pré-candidatos e alguns atos, se você quiser saber, só lê o artigo 36a. Respondendo a sua dúvida, se não há pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, não vai ser configurada a propaganda eleitoral antecipada. Tem até um julgado, que eu trouxe o trecho dele, no recurso especial número 5124, onde teve como relator o ministro Luiz Fux, em que nós temos assim, olha só o que ele diz, a propaganda eleitoral extemporânea consubstancia, para assim ser caracterizada, ato atentatório à isonomia de chances, a agidez no pleito e a moralidade que devem presidir a competição eleitoral, de maneira que, não ocorrendo em concreto qualquer outraje a essa axiologia subjacente, a mensagem veiculada encerrará livre e legítima forma de exteriorizar o seu pensamento dentro dos limites tolerados pelas regras do jogo democrático. Houve aqui o entendimento, então, que essa menção à possível candidatura, que é o caso, que é a sua dúvida, e a ausência de pedido explícito de votos, não configura propaganda eleitoral antecipada. Então, não há qualquer probleminha. Tá certo? Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha esclarecido sua dúvida. Qualquer coisa, pessoal, mande para mim pelo WhatsApp. Confesso que eu não respondo na hora, às vezes eu nem respondo, mas trago para vocês as respostas no futuro, através de vídeos e quando eu estou disponível. Me siga no Instagram também, arroba Professor Bruno Eleitoral. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!